Agora vamos falar de Só Multas, uma empresa especializada para ajudar você no momento difícil. Perdeu a carteira de habilitação, muita multa, você está em casa, não sabe o que fazer. Tem ajuda para isso e Só Multas é uma tremenda empresa. Exatamente, nós somos especializadas nesse processo. No processo de cassação, lei seca e podemos te auxiliar dentro da lei em todos os âmbitos. Então nós temos uma equipe especializada aqui para te atender e te dar todo o amparo e tirar todas as suas dúvidas. Olha só os serviços, tem recurso de multas, defesa de atuação, lei seca, recurso de processo administrativo, recurso de CNH provisória. Então não, olha, se você está preocupado, tira essa preocupação da sua cabeça, dá para ser mais fácil com Só Multas, tá bom? Então o atendimento presencial, como ele falou, um ótimo lugar, vem tomar um café, vamos esclarecer todas as dúvidas aqui na Rua Clélia, na Lapa. Ou também pelo WhatsApp. Exatamente, nós estamos no 2770 5021. Além do nosso telefone, tem o WhatsApp para te atender do jeito que você preferir. 2770 5021 é o WhatsApp e só multas para ajudar você a tirar essa dor de cabeça.